Tô lá com um chapéu e uma máscara de herói. Tá. Falei. Tá triste, irmão? Tá pronto, tá. Tá triste? Oi, irmão. Tá triste? Triste? Por quê? Você tá dando sozinho no carro. É, tá com uma vozinha minha, porra. É, não tô entendendo. O que que tá pegando? Cara, você quer que eu fale mesmo a verdade? Fala a verdade. Fiquei uma hora preso. É, irmão. Tá, nada, cara. Você sofreu, eu sofri. Tá? Só chegaram e, mano, nem conversaram. Só revistaram e me levaram lá. É, exatamente. Exatamente. Isso é tão clincado. Eu tava pronto pra ir. Não teve nenhum desenrola bonito ali, né? Amigo, outro dia eu tava no amigo. Mano, mais fofoquinha aqui. Você tem que ver o Whimper Tiltô, filho. Tiltô, meu amigo. Outro dia, mano, tem um... Mano, tem um policial que vai matar o tal do Brian. A da Jic lá, mano. Cara insuportável, mano. Não, mas Jic, mano, é tipo... Você tem que trocar ideia de boa. Porque eu acho que o que chega pra eles já é o resumo do resumo. Mas manda o bagulho é conosco. Mano, eu acho que... É, filho. Deixa eu te explicar o que aconteceu comigo. Eu tava farmando o rodo do dia sozinho na Ferrari. Mano, o TS mutado. Os caras falaram que eu matei três policiais e me reivindicaram. Como eu vou matar alguém farmando, porra? É o vazio que aconteceu. Me levaram, me levaram. Só me levaram. Não deram nem chance. Só me levaram. Ah, não começa. Ah, não é possível. Caio. Mano, cadê o tigelo com a I8 dele? Dentro da vida dele. Mano, eu liguei pro Albarra antes, mano. Ele me atendeu duas horas depois. Eu fiz a localização. Meu Deus, mano. É a localização dos caras no grupo. Quem mais falta chegar? Ela subiu, desceu. Subiu, desceu. Ela subiu, desceu. Tá vendo todo mundo aí já? Sim, sim. Sim, sim. Opa. Estamos todos aqui já. Falta alguém chegar, família? O que é que é aí no... Faz todo mundo mascarado? Todo mundo mascarado? É a declaração de guerra. Sai daqui, o abono fica quente, mano. Então nós estamos chegando na loka agora. Tem que dar uma liberada de uma quebração de 5 minutos? 3 minutos no máximo? Eu e o Ibaião saindo agora. Tá, nós vamos parar aqui então. Tô indo pra aí. Pode ir de componente e tudo mais, né? Depois é... É, guarda no porta-malas aqui. Mano, pode passar uma calça. O pessoal que tá na garupa aí da... Da, mano, da Amarok. Vai pra Meca aqui, meu pessoalzinho. Pessoal, que aí vai que é alguma mula. Baixa aí você fica a porta e baixa de cabeça e só e morre. Eu não tenho a polis. Velho, filhão, Tietchan. Velho, vai velho, vai velho. Vem pra Meca aqui, velho. Não aguento mais, mano. Já tô estressado. Ah, ele tá estressado. Você tem que ver eu, irmão, que fui preso. Vou contar isso pra todo mundo. Mentira. Nem nada. O que é que tu fez, mano? Sai e mata todos os policiais agora. Não, agora eu entendo por que aquele dia o cocô do Plotão... Ah, você me comprou. Ele tava desabafando, irmão. E agora você sofreu que ele sofreu também. Não, o pior é que pelo menos o meu iPad não... É. Aí, se a polícia vinha, a gente ia dar um jeito de ir lá dentro da DP. Eu não duvido da polícia vinha agora aqui, mano. Do nada, assim, aleatoriamente. Não, você vai lançar essa, então. Eu não duvido, eu não duvido de nada mais. Mano, enquanto a gente é desse quebra, eles é desse revista, tá? Do nada. É assim, vai estar acostumando, viu? Eu clamo que ele pega no seu palco, mas não. Não, chef, no dia que eu fui preso, eu não duvido de mais nada. E mais assim, chef, no dia que eu fui preso, eu não vou ficar de nada mais, viu? Ah, mano, nós até tentou te salvar, irmão. Não, pior que eu vi só a Maroc passando. Os caras já estavam no modo stealth, já estavam tudo, 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 tá ligado? Mano, e os tiros passando do lado da minha orelha, morrendo de medo, tomou só um seco. Então, a intenção era matar o P1 da sua aventura, só que eu errei, cuzão, infelizmente. Sou ser humano, eu erro. Eu só passei, mano, eu só passei perto do bagulho, os caras já me quebraram, viu? Mano, só que quando eu vi aquele tanto de viatura, eu achei que vocês iam rodar, véi. Como assim? Nada, o Eldy tá lá. O Eldy tá na praia até agora, essas armas devem estar mofadas, já. Eu tava sem arma, sem nada, mano, eu fiquei só agachado, véi. O que é esse? É o Brasil? Sou eu. Tava dormindo? Tava. Que voz é essa? Cala a boca. Dormindo. Falando que esse cara tava fazendo aqui. Ah, que voz é essa? Vou nem te falar que aquele cara tava fazendo aqui. É detonado. Nossa, eu mandei a localização que os caras tão pra eles. Tava chegando aí já. Nossa. Meu Deus. Ai, não sei se... Não peguei a milhão, falei, não, eu não entendeu nada, volta. Aí, ó, os carros tudo preto, eu falei, falei, eu trombei a tropa aquela hora. Fique de rosa também, eu nunca erro, eu nunca erro. Fique de rosa também, eu não sei se... É, tipo isso. Fala aí, mano. Tranquilo? Tá tranquilo. Ô, Jack, já troquei a ideia com o Boltz, ele já tá ciente de tudo que tá rolando aqui. É... Eu ia falar aqui pra entender o que rolou das paradas, mas eu acho que vocês têm seus motivos, a gente tem os nossos também. E a partir do momento que o Boltz estiver... Ele tá sabendo disso aqui, a gente já não tem mais que ficar muito papo, até porque... Pelo que eu vi lá, vocês foram lá na nossa base aí pra buscar. A gente vai... Mano, vai trocar tiro pra ver quem que vai sair de pé, mas independente de quem ficar, mano, eu quero que... Que saiba que, tipo, eu, de forma alguma, entraria lá dentro da sua base ou iria lá onde vocês trabalham pra ter que pegar vocês prevenindo ou qualquer coisa do tipo. Acho que vocês já perderam a razão pra caralho, mesmo que a gente tenha... Tenha errado ou feito qualquer coisa na pista, mano. Então, de resto, vão circular aí. A gente... Você quer decidir onde que vai ser a parada? Tá, calma com o que eu quero falar. Tu chega e fala, acho que é assim. Primeiramente, é... Tu fala pros seus meninos aí não se emocionar e resolver coisa sem você, então, aí. E parar de ficar dando soco nos outros da plataforma aí sem motivo, xingando a tatuagem do outro no rosto aí, falando merda, e não aguentar a pica depois, tá? É... Então, vai deixar eu falar, vai deixar eu falar, vai deixar eu falar, mas fica repetindo. Ninguém tem culpa aqui se o seu pessoal aí é esquisito, tá ligado? Nós zoamos mesmo porque são esquisitos e já era, igual você, ó. Sua cara inchada, a cara de coxinha. Tá parecido, né, bichão? Nossa, fora dentro da nossa base. Então, deixa eu terminar, deixa eu terminar, daí, Conan, então. Homem é minha caceta, porra. Outra coisa. Ó o outro ali, ó. Aqui, mano, eu tô usando a pantufa da Primeira Guerra aqui ainda, ó, esquisito. A primeira pantufa da Guerra aqui ainda, oculsão. Eles não lembram, eles não lembram, galera. Ah, não lembram, cara. Não dá pra falar, difícil. Só fala logo, cara. Então, tem educação, então. Toma no cunho e fala, porra. Aí eu também, eu não sequestraria sua irmã ou qualquer pessoa sua mandaria... Então, eu tô falando qualquer pessoa sua, deixa eu terminar. E mandaria vídeo e acharia que ia esperar a pessoa chegar ou ia esperar mandar outro vídeo. Não, fui atrás de vocês e fui mesmo, tá ligado? Você tá aí, a cidade é enorme, você tem que ir lá dentro da base. Então, porque o pessoal tava em cima da alta custa numa ponte esperando a gente. Na base dos outros aí. Mas vocês não estavam deitados armados dentro de cima da Dênis, não, né? E a gente foi lá dentro sequestrar vocês? Era engano. A gente foi lá dentro sequestrar vocês? A gente esperou vocês saírem, né, cara? Só o básico. Não, esperaram, não. Esperaram você sair. Esperaram você sair. Eu não tava nem lá, cara, tá ligado? Então é assim, é assim, Conor. Continua o que tava lá, encontrou na rua, quem caiu, caiu e é isso aí. Não se vê na rua e acabou. É o que continua lá, tá ligado? É isso, vai lá. Vai lá, o que caiu faz isso aí. Vai, Gaúcho, vou pegar tu, hein? Os mortos vai pra casa, os mortos vai pra casa. Vai, pau do c**o. Valeu, Gaúcho. Vamos a minha casa aí. Vai, 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 vai. Mata, mata, mata. O que ele falou, o que ele falou? Ele falou, o chefe, ele falou, não declara o guerra. Quem tava morto, é pra continuar morto, entendeu? Então, chamada eles aqui mesmo, caralho. Mata aqui mesmo, tô falando cá, chefe. Ele não é louco, cara. Ó, Jack. Calma aí, calma aí. Ele falou, tá bom, cara. Calma, calma, calma. Calma, calma. Cadê seu chefe, cadê seu chefe? Jack, Conor tá que chamando aqui. O único civilizado da banda deles. Meu Deus, velho. Fala aí. O que que você decidiu aí, que eu não entendi? Que não tem guerra, continua o que tava lá, ué. Já que não tem papo, vocês não querem entender o lado, é assim. Continua o que tava lá e é isso aí. Só que você tá aí, agora você lidera eles aí. Ah, gente, já dá pra... Não, não tem isso. Se você não tem guerra, você vai ficar buscando na pista, eu... Não é legal, sim, vocês pegaram o nosso na pista, continua a mesma coisa de pista, é pista que não é guerra, tá ligado? Depois, se quiser declarar a guerra, aí a gente declara. Eu acho que é guerra. Eu não acho, então, vocês são os mortos, você resolve, irmão. Pra mim, não é guerra, eu vou atrás de vocês na pista, já caiu cinco de vocês e quatro o nosso. E é isso aí, resolve lá. Tem gente que começar. Os mortos vai pra casa, velho. Vou matar? Agora é guerra. Mano, não tem essa de não ter guerra. Não tem nada, não tem guerra. O cara, mano, tem vantagem de tudo, velho. Explica isso, família. Ah, não, mano. Eu fico... Eu fico...